A evolução do livro mais vendido para concursos em pedagogia chegou. Quer passar em um concurso na área de pedagogia? Então ouça o que eu tenho para te falar. Estou passando para te dar uma dica super especial. Pensando na melhor preparação para um concurso em pedagogia, foi desenvolvido o livro 600 questões comentadas para provas e concursos em pedagogia. O livro apresenta questões comentadas alternativa por alternativa, 100% das questões retiradas de concursos anteriores e categorizadas por grau de dificuldade. Este é o livro mais indicado por professores renomados para sua preparação. Seja aprovado no concurso dos seus sonhos. Clique no link e saiba mais sobre o livro.